Ficou muito bem feito. Olha isso, gente. Já fez isso aí de isopor. Agora, vamos ver como é que eu pouso. Que demais. Você está no canal, veja aqui. Seja muito bem-vindo. E semana passada eu trouxe para vocês um vídeo em que eu reagi à construção de um avião de controle remoto feito inteiramente de papelão. Inclusive, se você não acompanhou, eu convido você a vir aqui e dar uma olhada nesse vídeo. Tive um feedback muito positivo do pessoal que mandou lá o seu comentário. E hoje eu vou reagir a mais um vídeo desse canal aqui que eu já havia trazido o vídeo anterior. Vou agora reagir à construção de um novo avião, também feito de papelão. Mas esse avião aqui parece que vai ter uma personalização diferente. Então, quero muito acompanhar aqui com vocês. Beleza? Bom, pessoal. Estou aqui no vídeo, então. Como criar o F-117 Nighthawk. É um avião de controle remoto. Mais uma vez, o canal SDI... Eu não sei como é que pronuncia isso. Mas enfim, os links aí... Na verdade, o link para esse vídeo aqui, né? Todos os créditos ao criador de conteúdo vão estar na descrição do vídeo logo abaixo. E, sem muita demora, bora dar play. Vocês conseguem ver que tem aqui uma personalização diferente em relação àquele avião que a gente mostrou no vídeo anterior. Então, quero ver como é que vai ser. Bora dar play. A gente tem, então, aqui na planta o formato A0, uma folha de A0, onde a gente vai ter o recorte de todas as peças. 5 milímetros de deprom, provavelmente isso daí é um isopor. Isopor aí de 5 milímetros de espessura. Eu não sei como é que chama isopor em inglês. Beleza. Recortou aí os moldes. A gente tem as marcações. E aí, acho que é só recortar, né? E ir cortando o isopor bem no formato. É bem tranquilo, né? Já vem tudo bem marcado. O isopor é bem fácil de você cortar aí com estilete. Dá para ter uma precisão bem legal. Os cortes. Diferente, né? Que no outro vídeo o avião era feito de papelão. Esse daqui, isopor. É um tubo de 4 milímetros. Não sei se aí vai ter algum eixo. Ou então, se é só para dar rigidez mesmo ao avião. Coloca um nessa direção. Direção das asas, né? Importante... Eu acredito que seja a rigidez. Importante dar rigidez nessa direção das asas, né? No avião de verdade, ali que fica a maior rigidez da estrutura do avião. Ali onde se tem maior rigidez. O avião de 4 milímetros. Também na direção aqui, provavelmente, dos flaps. Um instrumentozinho aí de corte, 45 graus. Bem interessante esse instrumento. Nunca tinha visto, não. Ah, legal. Faz o corte em 45 graus, né? Do plano. E fica direitinho. Ah, interessante. Ah, para ter ali a movimentação da asa. Legal. Porque aí você faz aquele corte ali, né? E você vai ter o ponto para poder movimentar a asa. No caso aí, o flap. Bem interessante. Bem legal, bem legal. Vocês viram que o modelo dele é tridimensional, né? O F-117 é um avião todo... Ele parece uma mariposa, né? Mas ele é todo recortado. Por ele ser um avião stealth. Que vai desde o formato do avião. Olha só que legal. O formato todo geométrico, né? Para reduzir aí a detecção pelo radar inimigo, né? Do avião. Então, a tecnologia que envolve até a pintura do avião. O formato, né? A saída dos gases aí do motor. Tudo para reduzir a detecção no radar inimigo. Por isso que eles falam que é um avião invisível. Na verdade, não é invisível. É porque no radar a detecção desse avião é menor. Então, inserem um motorzinho. Isso daí é bem parecido com aquele motor do avião de papelão. Bem parecido. Esse papel é o mesmo modelinho de motor. O que eu quis dizer? Deve ser um eixo para bateria. Vamos ver. Ah, tá. Estou fazendo as conexões. É, eu não sei. Se o isopor... Ah, tá. Isso é um mecanismo, né? Para fazer a ligação do... Provavelmente lá daquela parte... Do receiver, né? Fazer as movimentações, né? Nos flaps. Então, tem até trem de pouso esse avião. Então, ele é bem mais tecnológico. Você vê que precisa usar ferramenta e tudo. É, furadeira. Ah, legal. O trem de pouso ele já fixa, né? Fez tipo um calço só para ter um apoio ali para fixar o trem de pouso. E os outros vão ser... Com... Com cola. É, é interessante ter o trem de pouso porque naquele avião de papelão teve o problema, né? Do avião pousar e já ir direto no mato. Podendo até estragar, né? Porque é feito de papelão, muito frágil. Então, mais uma vez aí, eu tiro aquele controle remoto. Tem aí o receptor. Vai colocar cada um dos canais, né? Cada um daqueles motorzinhos, vamos dizer assim. Cada um daqueles eixos. Vai conectar a um dos canais aí. Aí, indicando quais são os canais. Qual que é o do motor. Qual que é De cada Cada flap Para poder movimentar o avião. Agora vai fazer a sintonização aí com o receptor. Parece Barulho de computador antigo. Quando estava ligando. Ah, deve ser a intensidade ali que está mexendo. Cara, muito interessante agora o centro de gravidade. Olha, até o trem de pouso mexe, gente. Que demais. Agora o que eu estou pensando é que o centro de gravidade vai depender muito da posição dessa bateria. E ficar muito empostado dentro do avião. Mais uma vez, eu corto em 45, provavelmente fazer a parte da frente do avião. Isso mesmo. Ele é todo... Tem esse formato todo reto, né? Agora é um negócio. Se a bateria não estiver bem posicionada ali, vai afetar bastante o centro de gravidade desse avião. E vai afetar a mobilidade, estabilidade dele no ar. Não sei se ela... Eu já deve ter estudado isso daí, né? Ter visto qual que é a melhor posição para bateria ali na parte da frente do avião. Cara, até a parte de trás ali é os... Muito interessante. Ficou muito... Muito bonito, né? O avião ficou bem parecido mesmo com o F-117. As entradas... A parte de trás ali, as asas, né? O Wang já está aqui. Cara, ficou muito bonito mesmo. Então deve ter tipo uma abertura ali, né? Que deve ter algum encaixe. Ah, tá. Fez tipo um palitinho ali para poder fazer o encaixe, né? Mas dá para você tirar também. Ó. Ah, ficou muito bonito. Desse jeito aí já está legal. Sem pintura, nem nada, sem nenhum detalhe. Olha, ficou muito bem feito. Tá aí, a posição do centro de gravidade. Ela indicou ali. Muito bem feito. E agora são os detalhes, né? Não sei se agora já vai pintar. Ah, interessante. Vai colocar os... Eu esqueci qual o nome disso daí, né? São aquelas... São os brasões, né? Não sei dizer. Acho que são os brasões. As inscrições ali da Força Aérea Americana. E claro, vai colocar no canal dela também que... Tem que colocar porque esse avião está ficando muito legal. Ah, uma pintura. Não sei se vai ser uma base. Ou já vai pintar direto de preto. Eu achei que fosse jogar aí uma base, alguma coisa do tipo, né? Pelo menos vídeo de miniatura aí. Quem já viu vídeo miniatura de carro. Que inclusive eu posso trazer aqui para vocês. Reagindo a algumas miniaturas bem... A galera é bem... Minuciosa mesmo. Faz trabalho de formiguinha. Ver a imperfeição na superfície. E eles... Na parte da pintura, eles tomam um cuidado muito especial. Cara, ficou muito bonito. Olha só, gente. Que sabor é esse daí? Parece creme de cebola. Eu estou vendo tipo um sushi ali embaixo. Vocês estão vendo um sushi? Cara, que negócio diferente. Não é um sabor que tem no Brasil, não. Ah, tá. Vai fazer como se fosse um... Revestimento metálico, né? Para dar esse aspecto... Meio... Brilhante. Não, é demais. Legal. Bem criativo. Gostei. Ficou meio espelhado, né? Como se fosse tipo um vidro. Ficou muito bem feito. Olha isso, gente. Já fez isso aí de isopor. Cara, está muito bonito o F-100 C7. Quero ver esse aí voando. Nossa. Tem até o trem de pouso. Ah, agora é o teste. Vamos ver aí como é que ficou a questão do posicionamento, centro de gravidade. O avião está muito bonito. Muito bem feito. Vamos ver se ele está bem responsivo, né? É um motor. Parece mesmo um mosquitinho. Olha lá. É hora de decolar. A potência máxima. Vai com tudo. Rapaz, que legal. Novo. Voou bem alto, hein? Novo. Novo. Quase que some da câmera. Se olha de longe assim, até parece um avião de verdade. Depois você vê que é uma miniatura. Parece um mosquito. É uma muriçoca. Quando você está dormindo e vem aquele mosquitinho te enchendo o saco penilongo. Ah, eu quero ver esse avião pousando também, que agora tem uns trens de pouso. Esse avião é bem mais durável. Aparentemente ele é bem mais resistente, bem mais durável do que aquele de papilão. Então, a construção dele é bem mais complexa. Cara, voa bem alto. Voa rápido. É muito criativo. Gostei demais aí do... Resultado final, né? Mais um avião que a gente traz aí do... Desse canal do Vietnã. Vamos ver se vai preparar para pousar. Ainda não. Olha, de cabeça para baixo ali, virou. Olha o avião lá no fundo. Qual que é o avião de verdade? Agora, vamos ver como é que eu pouso. Ah, que demais. Nossa, legal demais. Gostei desse avião. Demais. Não, show de bola. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Inscreve-se no canal que a gente vai trazer mais conteúdo como esse e outras sugestões que vocês quiserem mandar aí nos comentários. Ok? Então, nos vemos na próxima. Valeu por assistir. Até mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti